Bora começar um vídeo no canal Vire a direita na avenida Francisco Pedro Barros e depois vire a esquerda na BR-343 Estamos na cidade de Campo Maior Aí tem encontro de som Tá tendo já aqui Ele que ia entrar nessa rua aqui Eu acho que é aqui Vire a esquerda na BR-343 E depois seu destino estará à direita Olha É pra cá, né? O negão ali, ó Negão tá fazendo o que aqui, moço? Tá perdido o negão, olha Campo Maior, viu? Já já a norma entrar ali Ih, ó, enquanto isso é acolá, ó E aí vai botar o som lá Bora pra lá mais um encontro de som Aqui Aqui Ah, tá bem E ó, opa aí. E aí 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 E aí